Esse vídeo aqui é sobre o German Volume Training, ou o treinamento de volume alemão, ou simplesmente abreviado por GPT. É um treinamento que promete quebrar a sua estagnação muscular, mas não pense que é fácil não, você vai sofrer bastante com ele. Hofesser, na década de 70, usava muito esse treinamento para treinar os seus atletas no levantamento de peso olímpico. Isso foi na Alemanha e na Rússia, daí vem esse nome de German Volume Training. O GVT foi criado para o aumento de massa muscular, de volume muscular. Ele não serve muito para você trabalhar pequenas assimetrias do seu corpo, você lapidar o seu shape. Ele serve mesmo para jogar massa na carcaça. Vamos agora ao esquema de treinamento. Primeiro a gente tem que escolher um exercício para cada grupo muscular. Esse exercício deve ser composto, multiarticular ou básico. Você não sabe o que é isso? Não tem problema, eu vou falar todos que você pode utilizar em cada grupo muscular e você escolhe um só. Para peito, qualquer tipo de supino aí. O inclinado, o declinado, o reto, com halteres, com barra, tanto faz. Você também pode usar as paralelas com o corpo inclinado para frente. Dependendo aí da sua força, talvez seja necessário adicionar um pouco de carga para você chegar naquelas repetições almas do tipo de treinamento. Costas, qualquer tipo aí de remada livre. A remada curvada, com pegada supinada, pronada, a cavalinho, enfim, qualquer uma aí com barra, com halteres, tanto faz. E também você pode usar a barra fixa, que cai no caso da paralela. Dependendo da sua força, talvez seja necessário adicionar alguma carga para dar alguma dificuldade nesse exercício. Para a coxa aí, você pode fazer o agachamento livre, o agachamento frontal, o barra, ou o leg press. Para a panturrilha, a maioria dos treinadores não recomenda esse tipo de treinamento, o GVT. Eles recomendam apenas fazer um exercício, 3 de 15, uma vez por semana. Na minha opinião, é fraco. E eu faria o GVT nele. Caso você for seguir a minha opinião, você escolhe um exercício de panturrilha, de preferência um que você faz em pé. Para tríceps, supino fechado, paralelas com o corpo bem reto, rosca testa, qualquer um desses treinos é efetivo. Para bíceps, seria a rosca direta ou a rosca escote. Para os ombros, você pode fazer qualquer tipo de desenvolvimento. Sentado, em pé, trazendo a barra no pescoço, na nuca, com halteres, com barra, do jeito que você preferir. Para trapézio, a gente escolhe o encolhimento com halteres, ou encolhimento pela frente com barra. Para abdômen, não tem necessidade de fazer o GVT, porque ele é um músculo estabilizador. E como você usa bastante exercícios básicos, ele já é bastante requisitado. Então, você mantém o seu treino padrão do abdômen. Para antebraço, a gente não precisa fazer nada. Porque a gente vai utilizar muitos exercícios básicos e a pegada já vai ser muito requisitada. Então, isolar ele não tem necessidade nesse tipo de treinamento. Bom, para cada um desses exercícios que você escolheu, você vai fazer 10 séries de 10 repetições. Com mais ou menos 60 a 90 segundos de intervalo. Se for aí um agachamento ou uma remada, talvez 90 segundos seja necessário. Agora, numa rosca direta, no encolhimento, tente manter 60 cravado. O peso que você iria usar nesses exercícios aí, simplificando, seria um peso que você falhasse com 15 repetições. Então, por exemplo, imagina você fazendo supino com 15 repetições. Quanto de peso você iria colocar para fazer 15 repetições perfeitas? Esse é o peso que você vai usar no 10 de 10. Você vai usar esse peso desde a primeira série até a última. E todas tem que sair 10 repetições. O GBP, ele deve ser feito só 3 vezes por semana em dias intercalados. Ou seja, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, quarta, sexta e domingo. As divisões de treinamento aí, existem duas básicas fundamentais, né? A primeira seria, num dia você faz peito, costas e trapézio. No outro dia você faz coxa e panturrilha. E no terceiro dia você faz bíceps, tríceps e ombros. Ou você pode fazer peito, tríceps e ombro num dia, costas, bíceps e trapézio no outro, coxa e panturrilha no terceiro. Escolha aí a que mais te agradar. O GBP aí geralmente é feito por atletas de nível intermediário ou avançado, por 6 semanas, seguida de uma de descanso. No começo, nas primeiras séries, parece ser um exercício ridículo, um treinamento muito fácil. Mas quando chegar lá pra sexta, sétima, oitava, você vai ver como você vai sofrer pra fazer essas repetições. O treinamento é simples e funcional. Há vários relatos aí de pessoas que ganharam bastante peso e pouco tempo. Mas, tem que se levar em conta a dieta e o seu descanso. Se você faz uma dieta fraca e descansa pouco, não cumpre o treinamento quando os resultados forem ruins. Fala galera, espero que vocês tenham gostado aí do GVT. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra um exemplo desse treinamento, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, posta no tópico oficial do vlog. O link também tá na descrição do vídeo. Eu tô sempre olhando lá e respondendo. Beleza? Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho